Voz do Brasil Olá, boa noite. Saiba agora o que vai ser destaque na Voz do Brasil desta segunda-feira. Divulgado o calendário de pagamento do Bolsa Família para 2014. O primeiro pagamento começa no dia 20 de janeiro. Prorrogado até abril o prazo de renovação de contratos do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Ensino Superior. E ainda, liberados quase 7 milhões de reais para nove municípios do Paraná afetados pelas chuvas. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa daqui a pouquinho, às 7 da noite. Até lá!